É o seguinte, música nova, é o passeio do Galeral, é mais ou menos assim ó Vem, faz assim ó, faz assim ó Chama no passeio do Galeral, vem, vem, chama no passeio do Galeral Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo aqui Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo aqui Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo aqui Puxa, puxa, opa, vai descendo aqui Puxa, puxa, bate, gostei, vai descendo aqui Encaixa, puxa, puxa, bate, bate, vai descendo aqui Encaixa isso direito, homem Tamo junto, tá legal? 1, 2, 3, 4